Olá galera, tudo bem? Aqui é o Ednei Martins, presidente da Escola de São Imperadores do Rio de Santa Cruz do Sul. Como todo mundo que me conhece sabe, eu sou um defensor ferreiro da cultura popular, principalmente o carnaval. E é por isso que hoje estou aqui fazendo esse vídeo, pedindo para vocês o apoio para deputado federal, no Paulo Ferreira. Ele também é um defensor exímio do carnaval e da cultura popular. Não esqueça, dia 5 de outubro, 351, Paulo Ferreira, para confirmar. Tamo junto!